Bem-vindos ao Geração Automotiva, hoje temos o novo Creta Atitude, versão PCD, versão destinada a pessoas com deficiência. Bora pro vídeo? O novo Creta conta com a nova grade preta. Esta versão vem sem um farol de milha, com detalhes em preto, a cor desta versão avaliada é o grão polar. Esta versão vem com roda de aço de 16 polegadas, frear disco na dianteira e tambor na traseira. Este modelo custa R$ 69.990. Vem com pisca-alerta integrado ao retrovisor. O nosso Creta na lateral, as maçaletas vêm na mesma cor da corcelia. Tanque de combustível. Agora vamos ver a lanterna. É uma lanterna de partida e esta versão não conta com sensor de estacionamento e câmera de ré. A antena do tipo abatante tubarão. A traseira vem com detalhe cromado. E luzes de posição, como vocês podem ver no detalhe abaixo. O Creta tem capacidade para 431 litros. Está dentro da capacidade dos SUVs compactos. Notem que o porta-malas é bem acabado. Ele vem com um step fino, com isofix e top tether. Os bancos são bipartidos, aumentando a capacidade do porta-malas. E ele não vem de série o tampão do porta-malas. Esta versão PCD conta com o motor gama com ponto 6 flex. Quanto ao consumo, o etanol, na cidade ele faz 6,8 km. Na estrada ele faz 8,1 km. Na cidade, na gasolina ele faz 9,8 km. E na estrada 11,7 km na gasolina. Vem com o ajuste manual do banco. Os pedais. O botão para desligar a tração do carro. Vem com a direção elétrica. Maçaneta de plástico, a porta em plástico. Controle dos retrovisores. Vida elétrico. Trava das portas. Vem com porta-garrafas, porta-objetos, caixa de som na porta. Esta versão não tem a tela multimídia. Volante multifuncional com detalhe em cinza. Panel analógico. O Creta também conta com controle de estabilidade. E assistente de partida em rampa. Duas tomadas 12V, uma USB e uma auxiliar. Ar-condicionador analógico. Se você está gostando do vídeo, deixe aquele like esperto, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. O interior do Creta é todo em plástico duro, com detalhes em cinza galvanizado ao redor do ar-condicionado. Dois portas de garrafas. Porta-lúrbos pequeno. Na parte central, conta com apoio de braço. E um porta-objetos. O Creta faz de 0 a 100 em 12 segundos e a velocidade máxima é de 172 km por hora. Esta versão vem com bancos em tecido. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com apoio de cabeça. Bancos traseiros bipartidos com Isofix. Aqui na parte dos passageiros, temos um porta-garrafa, um porta-objetos. Vida elétrica. O Creta conta com 5 anos de garantia. E esta versão não conta com o modo Eco e o modo Sport. Se você está gostando do nosso vídeo, deixe aquele like esperto, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo galera. Tchau.